Hoje é dia de acabar com uma lenda do Instagram sobre o uso de aplicativos externos na hora de você editar os seus vídeos. Mas também é dia da gente reforçar que você não deve fazer uma certa prática que essa sim pode derrubar o seu alcance quando o assunto são os Reels. E a gente vai falar sobre tudo isso agora. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de me seguir também lá na minha newsletter e também no canal de transmissão lá do Instagram, que é arrobajosmin. Esse é um papo antigo que já rola há muito tempo e eu já devo ter desmistificado algumas vezes em outros vídeos aqui do canal. Porém, dessa vez, quem está com a palavra é Adam Mosseri, o próprio head do Instagram. Vamos ver o que ele falou e a gente comenta na sequência essas duas afirmações importantíssimas. Desmistificação rápida. Muitos criadores me dizem que temem que editar vídeos em apps externos afete seu alcance no Instagram. Isso não é verdade, mas é fato que, independente do app usado, uma grande marca d'água no vídeo todo afetará seu alcance. Então, se usar outro app, ótimo. Só remova as marcas d'água e estará tudo certo. Até mais. Paz. Então pronto, está respondido, meus amores. Você pode usar a plataforma que você quiser para editar os seus vídeos. Pode ser no TikTok, pode ser no CapCut, pode ser no Premiere, no Final Cut. Onde você quiser. Está vendo esses vídeos aqui que eu fiz? Todos eles foram editados no Final Cut. Eu não lembro, na real, de ter editado algum vídeo dentro do Instagram. Porém, essa outra prática que eu já tinha falado também se mantém. O problema é você usar marca d'água nos seus vídeos. Isso sim vai ser detectado pelo algoritmo do Instagram e aí esse vídeo vai ter uma entrega menor mesmo. Mas é óbvio que quando a gente está falando de Instagram, nem tudo é 100% transparente. Que tipo de marca d'água que eles estão dizendo? É óbvio, né? A gente está falando de TikTok, está falando de CapCut. São aplicativos rivais do Instagram. Então, se ele detectar que você pegou um conteúdo que você baixou do TikTok, óbvio que esse alcance vai ser menor. Porém, posso usar a marca d'água do meu negócio, da minha loja ou do meu canal? Não posso te responder com 100% de apuração. Mas eu evitaria ou faria testes. Um desses caminhos. Porém, agora a gente sai desse vídeo com duas certezas. Você pode editar o seu vídeo na plataforma que você quiser, mas cuidado com as marcas d'água. Quais? Aí resta para um futuro a gente descobrir. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!